Música Quando eu vejo uma irmã passeando de shorts Roupa é mensagem, você está falando alguma coisa, não é? Se a mulher, um dia desse eu encontrei uma crente, hoje ela não está mais na nossa igreja Eu encontrei uma crente no shopping, mas irmãos amados, um short tão curto Que dava para ver o coração batendo Glória a Jesus Aleluia E o marido com ela Tão alegrezinho Ele despaceou, irmã despaceou, despaceou E ela disse, passeou, ela despaceou, Glória a Jesus Paceou Meu irmão que não é roupa de crente não, irmão É não Roupa não salva, mas roupa fala Roupa traz mensagem Glória a Deus A Bíblia diz que as mulheres cristãs, elas devem se vestir com pudor E modéstia, isso não é costume não Isso é Bíblia, é doutrina A santa paz de Deus, querida irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã Irmãos, aquela frase Em que é dita Tudo é lícito, mas nem tudo me convém Ali é onde fala na parte do apóstolo Paulo Irmãos O Marçola, Cláudio Marçola, ancião, presidente da Congregação Cristã no Brasil Liberou Usar brinco Cortar cabelo Pintar as unhas Andar Com vestido curtos Liberou Liberou Andrá Que nem Jezabel Ele liberou Irmãos, veja bem Chegou vários irmãos aqui mandando mensagem pra mim Perguntando Irmão Paulo Procede essa informação? Irmãos, nós sabemos Em que estamos aí Na era digital Muitas informações Poucas Tem que ser peneirada Irmãos E quando a gente ouve alguma coisa Em questão de liberar na congregação Quebrar a doutrina Irmãos É pra nós ficar de olho Porque Não conseguem Tirar a doutrina Começam então aí Ter as pessoas Falando Né Em que foi liberado isto Liberado aquilo Né irmãos Mas não se preocupam Em seus títulos De canais Em suas Pronúncias Não se preocupam Em pelo menos Colocar Um ponto de interrogação Para que muitos Ali também Fiquem na dúvida Será Se Cláudio Massola Liberou o brinco Liberou Cortar o cabelo Pintar o cabelo Irmãos Irmãos Cláudio Massola Ele não liberou nada E ele não libera nada Para isso se tem Para isso se tem A doutrina E acima da doutrina Em cima da doutrina Preste bem atenção Irmãs Que é mais para o lado Das irmãs Em cima desta doutrina Tem o temor De Deus Das caras Servas de Deus O qual irmãos Eu ia até fazer a barba Né Que eu estou desde Deste final de semana Assim barbudo Eu ia até fazer a barba Eu falei Mas eu não vou fazer a barba hoje Para a querida Irmandade Né Para aqueles que gostam De falar as coisas Ah É Falar pronúncias Aí como que está acontecendo Como que a congregação Virou a bagunça Como que está tudo Sendo liberado Né irmãos É a vontade De todos aí Porque se nós Não podemos Né Se juntar a eles Vamos contra eles Vamos falando Coisas Em que Não se deve Né irmãos E aproveitando Esse vídeo Que eu não vou colocar Não vou falar o nome Do canal da pessoa Porque ele quer ibope Né Quer ibope A primeira vez Estava quieto Aqui abordei Um vídeo Do nosso irmão Júlio Abordei Como é minha opinião Ah Irmão Júlio Educadamente Respondeu No canal dele Irmãos Ficou Isso por isso Sem mágoa Sem rancor Que cada um aqui Tem que dar Sua opinião O qual Outra pessoa Que eu não vou Mencionar o nome Que não Vale a pena Ah Praticamente Viu a minha Conversa Indireta Né Com o irmão Júlio E acabou Então fazendo Um vídeo Atacando A minha Pessoa Né Atacando De uma forma Em que Chamando Praticamente Né De mercenário Que cobro Aí pra fazer Vídeos Né Como Que hoje em dia O youtube Fala pras pessoas Ó Faça o que você quiser Se você não quiser Entrar No AdSense Fazer parte Se associar Os seus vídeos Vão deslanchar Os seus vídeos Vão chegar Aos quatro cantos Da terra Fazendo Essa associação Com a AdSense Pra ser monetizado É difícil E imagine Sem fazer A gente fica ali Sempre Nos últimos Pilares Né E essa pessoa Então Pegou um áudio Que eu mencionei No outro vídeo Que eu fiz Aqui no canal Pegou um áudio Que foi Num contexto Diferente Do que A pessoa Afirma Né Eu nem ouvi De novo Esse áudio Porque esse áudio Já foi colocado No canal Dessa pessoa Foi colocado Várias vezes Pra me atacar É Ele Sinua Nesse Nesse áudio Que eu fiz Pra uma outra Um outro crítico Na época Né É Ele Sinua Em que eu quero dizer Aí Colocar palavras Na minha boca Em que Os errados Né O que tem coisa errada Dentro da congregação Ele quer insinuar Que eu estou dizendo Que é o ministério Porque o foco Desse povo É destruir o ministério Destruir Os irmãos Que estão à frente Né O foco é este Aí Pegue esse contexto Colocou aí Ah Mas o Maupau falou Que tem Um áudio Do Maupau Falando aí Que Tem muita coisa errada Na congregação Eu só não falo Eu só não falo a verdade Porque senão As pessoas Vão sair do canal Né As pessoas Vão fugir Porque os líderes Né Tem coisa errada E isso é totalmente Descabível Isso daí Essa pessoa está usando Esse contexto Para criar um pretexto Para dizer Que são Os irmãos De ministério Mas na realidade Esse áudio Foi falado Sobre uma conversa Que eu tive Com o Bruno Diedriques Do canal Fora da Caixa Ele já Entrou em contato Uns anos atrás Já se desculpou Porque Ele pegou Esse áudio Que não era Nem da nossa entrevista Era um áudio Nos bastidores Que eu passei Para ele E Essa pessoa Que postou Esse áudio Pegou E está Repostando Né Ele sente Prazer Em falar Esse tipo De coisa Só que Esse áudio Que está rodando Aí No canal Dessa pessoa Eu falava São das pessoas Erradas Que na igreja Na colegação Tem coisa errada A gente vê Cada absurdo Irmãos A gente vê Cada absurdo Tem coisa errada Porque ali A igreja É um hospital Espiritual A igreja É onde vão Os fracos Os errantes Mas nem muitos Se consertam Irmãos Nem muito Teme a Deus Nem muitos Sabe aproveitar Nem muitos Percebem Que está No lugar Santo E essas Pessoas Erradas Que estão Ali dentro São esses Que estão Atacando A obra De Deus Que estava Lá Geralmente O filho Temente A Deus A filha Temente A Deus Por mais Por mais Não temor Temor O ancião O cooperador Aos irmãos Que estão Ali julgando Irmãos Porque tem muitos Que julgam Também Até de ministério Julgam São essas coisas Erradas Irmãos Que a gente Fala Mas não Pessoas saiam Entender Entender Isso Críticos Os seguidores Dos críticos É difícil Vocês Entender Isso Não seria Mais prático Vocês Assumir O seu Erro Perante Deus Seria mais Prático Você Perceber Em que Nós Não somos É Nós somos Vulneráveis Somos fracos E errantes Eu posso Estar aqui Hoje Posso Errar Amanhã Mas sempre Tem um Apontando o Dedo E vocês Falam Dos irmãos Dentro da igreja Apontando o dedo Para aquele Que está errado Mas vocês Estão apontando Todos os dedos Cabíveis É para um Cooperador É para um Irmão Que sai Da igreja É para esse É para aquilo Vocês estão dando Tiro A torta direito Se vocês Reclamam de alguém Que se julga Lá dentro Vocês estão julgando Mais ainda E vocês Além de estar Errado Por qualquer motivo Acidente Espiritual Qualquer coisa Vocês Não temem a Deus O temor de Deus No coração de vocês Não tem E essa parte Do Marçola Que liberou O Marçola Não liberou nada Ele nunca vai liberar Ele não vai Não tem que liberar Nada Porque cada um De nós Temos que ter O temor De Deus E sabemos Da doutrina Temos irmãos Que usam Brigo Temos A igreja Não vai expulsar Ali é a vaidade De cada um Que nem Eu ia fazer a barba Está aqui Com Com a ajuda Irmãos É que nós É que nós sabemos Da doutrina Eu toco Sou músico Vou chegar Na igreja Dessa situação Aqui E vou tocar Não Jesus quer saber Do que Nós temos que Padronizar O padrão Da congregação Não tem outras Denominações Aí Que tem os grupos De oração Tem igrejas Aí que tem os Uniformes Vai fazer parte Dessas igrejas Vai entrar no grupo Da oração O grupo Disso O grupo Daquilo Sem uniforme É o padrão Delas Por que Na congregação É difícil É diferente Essa parte Que diz Que o Massola É Não proíbe mais Que liberou Irmãos Tome bem cuidado Né Que a pessoa Que fez esse título Ele esqueceu De colocar um ponto De interrogação Para que ele Possa Aí se livrar Ah mas Irmão Paulo Eu coloquei um áudio Do irmão É Massola A Cláudia Uma sola Falando Em que As pessoas Julgam a outra Pelo Né Que tá usando Brinco Corta cabelo Que na manhã Das vezes Irmãos As mulheradas Tem umas Que são mais vaidosas Quando fica Cabelo branco Aqui a raiz Pinta mesmo E eu Eu particularmente Eu particularmente Eu não acho Nada demais Uma irmã Cabelo branco Pintar o cabelo Eu não pintaria Meus cabelos Tavam ficando branco Eu não pintaria Porque eu não gosto Eu não tenho Isso De pintar o cabelo Para ser novinho Não A idade chegou A pigmentação Do cabelo Desbotou mesmo Então vamos enfrentar Mas tem muitos Que Tem muitos homens Metrosexual Muitos homens Que se cuidam Mais do que uma mulher Faz a unha Faz isso Não é por causa disso Que ele é Né Pessoal já vão falar Não Mas é É homoafetivo Não Tem homem Que é homem mesmo Mas ele se cuida Ele tem aquela vaidade E a mulher Irmãos Veja bem E a mulher Não é diferente A mulher Olha Eu vou falar Uma coisa Para vocês A mulher As pessoas falam Que quem É Quem Olha mais a mulher Quem regula Mais a mulher É o homem O pessoal fala Pelo fato de ser homem Na malícia Mas vamos colocar Vamos tirar a malícia Vamos tirar O olhar de desejo Vamos colocar o olhar De perceber a pessoa próxima De olhar a pessoa ali E olhar tudo na pessoa E admirar A própria mulher Admira a própria mulher A mulher Quando está com o vestido Assim Que ela olha Que a outra Vem com o vestido bonito Um cabelo bem feito Né Ela fica olhando As mulheres Puxa Essa mulher Está se vestindo bem Eu estou Um pouco descuidada Preciso comprar Um vestidinho bonito Preciso comprar Uma sandalinha bonitinha Andar também Irmãos Tem pessoas aí fora Que acham Que uma irmã Uma evangélica Tem que andar Que nem maloqueira Com perna cabeluda Né Axilas cheia de pelo Isso daí Foi naquela época Lá em 1960 Que até para cortar O cabelo do sovaco As mulheres tinham medo Mas foi se mudando O tempo A era Foi chegando As décadas E foi assim Sendo necessário Uma higienização Maior Né E vemos hoje Que nós vamos Bastante irmãs aí Bem vestida Roupa nova As que não tem Condições Deus prepara De sandalinha nova A evangélica Não precisa Se vulgar Ela tem Que se Se arrumar Colocar uma roupa Bonita Né Ainda mais Se for bonita Né A pessoa quer ficar Mais bonita ainda Porque já tem O rosto bonito Né Os dentes Bonitos E a pessoa Que também não tem O rosto bonito Não é porque ela Não tem o rosto bonito Que ela vai se vestir De qualquer forma E é isso que Às vezes as pessoas Pegam Se vocês sabiam Que nós fomos já Criticados Não pelos Cris Mas pelo pessoal aí Que não conhece Que nós somos Um povo rico Porque viu As irmãs de terno e gravata As irmãs bem vestidas De salto alto Né Olha esse povo é rico Tem muito dinheiro Na realidade não Irmãos É que as As irmãs Os irmãos Se dão melhor Para ir para a casa do senhor Se veste Para entrar na casa do senhor Agora Quanto a essa vaidade O que o Cláudio Mas fala aqui Dizer no áudio aí Irmãos É que tem muitos Que julgam Critica Né Se acha santo E o coração Estar em cheio de maldade Irmãos É isso É isso que ele quis dizer Ele não falou Mandar Está liberado Irmãos Vai Do coração De cada um E daqueles Que temem a Deus Irmãos Aí já falam Em televisão Toca o assunto De novo Ah porque Anterior Presta bem atenção Ah lá na década De 50 60 Era proibido Televisão Tirar a liberdade Destirou a liberdade Daquele Você que está falando Você que está falando isso Que pode estar dentro Da congregação Ou fora da congregação Mas você já teve Parentes Em que Naquela época Se não foi Perdeu a liberdade Ou se passou com liberdade Sem televisão Percebe-se bem E que se está de pé Até hoje Foi o zelo Pela obra de Deus Naquela época O zelo Era pela obra de Deus E não vem falar Que não é só a congregação Não Naquela época Que a televisão Era praticamente Um celular hoje Quem tem um celular hoje Tem o mundo Na mão Naquela época Era televisão Naquela época As mulheres Chegavam Mas eles chegavam em casa Estavam arroz queimado Ah horário do culto 7 e meia Ah eu não vou não Está chovendo Eu vou assistir a novela Ah fulano de tal Hoje vai matar não sei quem Na novela Fulano E olha que naquela época Naquela época As novelas Não eram tão agressivas Como hoje Atualmente Só que hoje Se liberou tudo Hoje não é mais tabu Hoje não é mais perigoso Você assistir uma novela Né Com coisas erradas Apologia isso Apologia aquilo Hoje o perigo Está sendo o celular Né Que coisa né E a congregação Proíbe celular Não Só dá o aviso Para tomar cuidado Com a tecnologia Mas tem igrejas aí Que andou Proibindo Rede social É Procure aí Saber Que tem igreja Que proibir Eu acho que proíba Até hoje Proíba até hoje É aquela igreja Que coloca Na parede Do seu templo Uma foto De Cristo Jesus E a outra Do profeta Da igreja Ali se adora Os dois Para depois Adorar Deus Não vou falar O nome aqui Mas aqueles Que conhecem Já sabem Uma vez Teve uma Eles fazendo Uma entrevista Com a mocidade Né Hoje em dia A gente vê a mocidade A congregação Com o celular aqui O celular ali Mas a mocidade lá E por se diga de passagem A mocidade dessa igreja Se veste super bem Canta-se bem Tem coral Uma mocidade bonita Alegre Contente Temente Temente Diga-se por passagem Mas só que a era Que nós estamos Não dá pra Pra deixar Né Ficar pra trás Que as pessoas Estão vendo a congregação Lá em 1960 As pessoas Estão vendo Uma sola Em 1960 Quando era cooperador Ou não era nem cooperador Ainda Porque lá Eram outros anciãs O tempo Era outro Vê como que são Esse povo Que critica a congregação Quando vai falar Alguma coisa Que você vai debater com eles Alguma coisa lá Do Velho Testamento Eles falam Não, mas aquilo Que você está falando Era na época Naquela época Você falava daquele jeito Hoje não Hoje é o Novo Testamento Só que eles pegam Cláudio Massola Esse Ministério da Congressão Leva tudo Pra década de 60 E falam Que quando era proibida As coisas lá Era o Cláudio Massola Que proibia Só que naquela época Cláudio Massola Era cooperador Tinha os anciãs Mais antigos Mais tementes A Deus Né E naquela época Irmãos Olha Um endemoniado Caia na igreja Tinha um irmão ali Pra expulsar Tinha dom de visão Dom de revelação Dom de novas línguas É isso mesmo Irmão Antigamente Antigamente Vai ter o selo Da promessa Do Espírito Santo Vamos pra congregação E lá ia a gente Tudo criancinha A mocidade E chegava ali Deus selava Cinco Seis Sete Oito Né Selava um monte Saia tudo falando Em línguas Hoje Vai Uma busca De dom A irmandade Fica ali A mocidade Né Mas São poucos Deus mudou Deus não mudou Não irmãos Quem mudou Foi o povo Foi o povo Que mudou Tudo que é Crítica Que vocês estão Ouvindo aí Desse povo Eles estão falando Mas eles sabem Que foi o povo Que mudou Foi eles Que mudou Ah mas irmão Eu não vou naquela igreja Que aquela igreja é gelada Aquela igreja é fia O que você faz Pra igreja esquentar Você vai na comunhão Você vai com sinceridade Você vai lá E não critica O cooperador Não critica O encarregado de orquestra Não critica O cooperador de jovem O porteiro Não Chega lá Sai criticando Um por um Até aquele que levanta Pra testemunhar E fala Errado uma frase Você não pede Pra Deus ter misericórdia Não Você já começa A dar risada Lá no banco A sentir prazer Em que o irmão errou E é assim que acontece Em todas as igrejas Irmãos Tá aí Terrível Então o Cláudio Massone Ele não Liberou nada E não tem que liberar Outras denominações Que a gente vê por aí Tá proibindo O brinco Tá proibindo Cortar o cabelo Pintar Tá proibindo tudo A Assembleia de Deus E outras igrejas Estão proibindo A congregação Nunca chegou Pra uma irmã Né E em público E falou Irmã A irmã tá pintando Não Nunca Isso cabe até processo Irmãos Fazer isso Só que cada um sabe Irmãos Nós temos A consciência Nós servimos a Deus Sabemos da doutrina Ah mas o Cláudio Massone Liberou pra usar short Mentira O povo já usava short Antes Naquela época e agora Eu mesmo Naquela época Era criança Tinha televisão Preto e branco Quando viu uma colorida Fiquei contente Que dava pra ver Um desenho tudo colorido Isso tudo foi fase Que passou na minha vida Os irmãos iam em casa Meu pai era porteiro Não perdeu liberdade Minha mãe da obra da piedade Não perdeu liberdade E aí Como é que faz O que é que está certo Nessa história Irmãos Estamos aí Numa Uma batalha espiritual Santo Deus Uns puxa pra um lado Outros puxa Pro outro Outro já Quer Né Já vem com o evangelho Diferente O outro De lá já vem falando Contra A congregação Contra a doutrina Contra a doutrina Da congregação Que se for Visitar todas as igrejas Por aí A pessoa vai chegar Na congregação E vai falar Olha eu achei Que a congregação Era a pior Igreja Em termos de evangelho Mas eu vejo Que aqui Ainda dá pra servir A Deus E sentir Deus Em espírito E em verdade Isso Irmãos O adendo Que eu vou fazer Irmãos Que eu estava pensando Este dia A gente A gente quando vê Irmãos Que falam Que foram Do ministério Irmãos Aí que Acaba Entregando o cargo Entregando o ministério Renunciando Tem muitos irmãos Que renunciam O cargo Fica na deles Quietinho Ó Renuncia o cargo Não é o cargo Que vai me levar Para o reino dos céus É minha ligação Com Deus Né Até aí Tudo bem Congrega normalmente Como fossem nossos irmãos Do mesmo jeito Né Só que de pregador Ali está Ouvindo a palavra De Deus Mas tem uns Que eles não abaixam A bandeira Não abaixam A crista Eles renuncia E depois A gente faz Tipo Algum tipo De pregação De menção A Deus Que a gente acha Eu mesmo penso Esse irmão É o que atendia O culto Na congregação Que pregava Falando dessa forma O tratamento dele Com Deus Totalmente Mudou Qual o nosso tratamento Com Deus Dentro da congregação Senhor Jesus Tem misericórdia Senhor Jesus Cobre-me Contra-se de sangue Ó Senhor Jesus Tem misericórdia Na minha alma Nós temos os nossos jargões Nosso jeito De chegar a Cristo Mas tem muitos Que falam Ó o cara lá do céu Cristo é fera Cristo é o cara E estava ali No nosso meio Pregando Irmãos Falei Meu Deus Não era convertido Era cooperador E não era convertido Santo Deus Não era Porque se fosse convertido Não agiria assim Ou quer fazer a diferença Para dizer que Que nunca foi Da congregação Porque nós Não temos que ser Da congregação Nós temos que servir A Deus Na congregação Nós somos De Cristo Jesus A igreja termina O culto termina Na congregação Mas Continua Nas nossas casas Nos nossos serviços Indo trabalhar Conversando com o vizinho Não é Porque você está Dentro da congregação Que você é uma pessoa Quando vai começar Com o vizinho Xingando Falando coisas erradas Que serve de Deus Que crente é você E é isso Irmãos Que nós estamos aqui Na internet Também Para falar essa parte Não vão por esse caminho Que o ancião Está errado Ima está de brinco Ima cortar cabelo Vai chegar Isso daí é notório Isso daí eu não posso Nem defender Até Como já disse Irmãos de ministério Mesmo que atende Vai chegar E vai te julgar Mas se você serve a Deus E Espírito em verdade Na congregação Você tem que Estou errado, é um erro meu É uma vaidade Me perdoe Me dê um sinal Faça com que eu vou largando devagar E para largar devagar a vaidade Não precisa andar que nem Uma jeca Com o cabelo todo Não, as nossas evangélicas Nossas irmãs aí, casada, não casada Andam, a gente vê aí Um monte de vestido bonito As irmãs tudo bonita Cabelo feito Tem muitas que pintam Eu não acho errado Pintar cabelo Que pecado tem isso? O irmão Paulinho Ancião Teve um culto aí Que ele falou uma parte Em que a irmã Ela tem que ter o cabelo No tamanho certo Que tem muitos Que tem o cabelo Arrastando no chão É bonito Mas para a irmã Cuidar desse cabelo Meu irmão É uma hora Debaixo do chuveiro E se tiver condições Comprar um shampoo bom Tudo bem Mas se não tiver Meu irmão E tem muitos Que tem cabelo Comprido Que acaba pegando Cabelo Às vezes Tem até testemunho Joga em cima Do enfermo E diz que o cabelo Sarou o enfermo Quem sara o enfermo É Cristo Jesus Basta a irmã Colocar o véu E se tiver local Que ele pode colocar o véu Com o próprio cabelo mesmo Ela pode orar a Deus E Deus desceu O poderio dos outros Descer ali Mas o cabelo Não é o que liberta O que liberta É Cristo Jesus Que vocês acham Sobre esse vídeo Deixa aqui a opinião De vocês Esse áudio Que está correndo Meu aí No canal Desse senhor Que eu não vou mais Mencionar o nome dele Aqui no canal Que ele quer Ganhar notoriedade Nas minhas costas Falando E que eu disse Que tem tudo Coisa errada Lá na coligação Pelo áudio Que está aí Dá para vocês entenderem Isso mesmo O Paulo está falando Que a coligação Eu só não falo a verdade Porque o povo vai Sair do canal Né Aí dá para perceber isso Que eu só não falo a verdade Mas ele pegou Ele pegou Esse áudio Ele nem sabe Qual foi a conversa Que eu tive Com o crítico Que foi uma entrevista Que o crítico fez comigo Áudio E o crítico O crítico me agradeceu Ó Deus abençoe Então Você fez Achava Achava que eu não ia fazer Porque Congregação O crítico Ele falou Não Vamos conversar direito Você faz as perguntas Eu respondo E eu falei para o crítico Falei bem assim para ele Falei Ó Eu sei que tem coisa errada Na congregação Eu sei que tem coisa errada Mas eu não vou O meu canal Eu não fiz o meu canal Para ficar falando As coisas erradas Eu fiz o meu canal Para se alegrar Junto com os errados E com os certos Os errados Eu não tenho que ficar Falando de um irmão errado De uma irmã errada Ah porque Aquele irmão é assim Assim Não Eu tenho que dobrar o joelho E pedir misericórdia Para o meu irmão Que eu quero entrar no céu Junto com ele Irmãos E é isso que esse povo Os críticos fazem Ele distorce Ele colocou de novo Se vocês procurarem No canal dele Tem esse meu áudio De 2019 Antes da pandemia Se eu não me engano Eu fiz 2019 E 2020 Né Com o canal do crítico Aí foi o único Que eu aceitei fazer Na época Né Que era um pouco Mais coerente Do que esses hoje Irmãos Entendeu Essa pessoa Foi muito infeliz Né Foi muito infeliz Ele não se dá bem Com os próprios críticos Né Os próprios críticos Aí Que nem ele Não se dá bem Já levou os barrão De muitos Né Ele agora Quer crescer Né Irmãos Você quando chega Num canal Que você vê A pessoa ali Querendo Falar mal De um ministério De um cooperador De um ancião Ou de um que defende A congregação Você nunca Você nunca vê O elogio Nunca vê Ele falando Nada Para te ajudar Espiritualmente Tome cuidado Clame a Deus E mude de canal Tá bom? Fiquem todos Eles lá Eles lá de fora Eles lá de fora Olham pra vocês E chamam vocês Tudo de escravos Comendo 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 Sou tão livre Sou tão livre Vou ficar repetindo Sou tão livre Eu sou tão livre Eu sou tão livre Eu sou tão livre A cruz me libertou tanto A graça de Deus Me alcançou De tal maneira Que eu posso beber Mas não bebo Eu posso cheirar Mas não quero cheirar Eu posso fumar Mas não quero fumar Eu posso trair Mas não quero trair Eu posso adulterar Mas eu não quero adulterar